Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonatas Barbosa e esse é o Mensagens 2.0. Então aqui no nosso canal quero trazer para vocês uma reflexão em cima de uma frase. Quem apressa sonhos tem pesadelos. Como assim? Bom, é importante a gente pensar nessa frase da seguinte maneira. Quem é muito apressado, precipitado para realizar algum grande sonho, um grande desejo, pode ter problemas exatamente por ter pressa. E aí pode então ter um pesadelo na vida. Para a gente entender isso melhor, tem um exemplo muito interessante na palavra de Deus. E esse exemplo vem da história do rei Davi. Então o grande rei Davi ali, ele vive uma situação na qual ele foi apressado. Veja, o homem segundo o coração de Deus. Foi apressado para realizar algo que ele desejava muito. E como resultado, ele atraiu a ira de Deus. É, e ele, né, Deus disse que iria puni-lo pelo seu erro. Vamos entender isso melhor? Lá no livro, no livro, no primeiro livro de Cânicas, o capítulo 21. Inclusive o que eu recomendo é que você leia o capítulo 21 inteiro, para você entender perfeitamente a história. E o verso 2, é o verso que eu vou ler aqui, para poder falar um pouco sobre isso. Olha só, no verso 2 está assim. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército. Vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan. E tragam-me um relatório, para que eu saiba quantos são. Bom, não parece algo errado. Ele queria fazer um recenseamento. Ele queria descobrir quantos homens ele tinha prontos para a guerra. Num primeiro momento, pode não parecer que tem algum problema. Só que Davi, ele queria, ele almejava mais conquistas militares. Mais conquistas do seu exército, mais vitórias. E vale lembrar, Davi era vitorioso em guerras. Mas, tendo ali noção clara da quantidade de soldados à disposição, ficaria mais fácil elaborar estratégias e conquistar mais vitórias. O problema é que Deus sempre deixou claro para os líderes de Israel, desde a época de Moisés, Josué e depois ali os juízes, como o caso de Gideão, até chegar ali em Saúl e depois o rei Davi, que o poder para vencer as batalhas viria de Deus. É Deus quem daria vitória. A confiança deveria estar em primeiro lugar no poder, na providência de Deus. Então, nesse momento, ficou claro que Davi não estava depositando a sua confiança ali em Deus. As vitórias começaram a tornar Davi muito dependente ali da estratégia militar e não tanto da depender ali da providência de Deus. E isso desagradou profundamente Deus e Deus então disse que iria punir Davi. Então, o que isso nos ensina? Quantas vezes nós somos apressados para fazer algo e às vezes não refletimos se isso é a vontade de Deus. A gente precisa colocar nas mãos do Senhor cada decisão. Porque se formos precipitados, corremos o risco de termos problemas, ou seja, um pesadelo na vida. Então, que a história do rei Davi, que gerou um problema devido à sua pressa, ao seu desejo ali por vitórias, que a gente possa também pensar bem nas nossas decisões e que Deus possa nos dar a direção. Então, eu quero te agradecer pela sua atenção e até a próxima, pessoal. Valeu! Legenda Adriana Zanotto